Eu já falei que era com os tios prontos. Tem que levantar um pouquinho o banco aqui para ficar mais confortável. Se o seu banco tiver essa opção de puxar um pouquinho, se não escorrega. Foram quatro exercícios para peitorais. Agora a gente vai dar um intervalinho entre aspas e jogar duas séries de barra fixa. Para depois retornar para as séries de peitorais. Que ainda tem pack-deck e crossover.